Oi gente, voltando pra mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo bem diferente do que eu venho gravando eu vou estar provando um produtinho aqui que eu ganhei do meu primo que é isso aqui, ó ele é da 3 corações aí tem esse nome aqui, ó, que quer dizer café com leite, né? e aqui ele é aquelas cápsulas que é pra fazer em máquina só que eu não tenho a máquina, né? Então a gente vai improvisar aí aqui embaixo vem dizendo assim, ó, mistura para o preparo de bebidas de leite e chá preto sabor gengibre cardamomo cravo e canela contém aromatizante sintético idético ao natural aí o que é que eu vou fazer? Eu não vou preparar com água vou preparar da mesma forma que se prepara o caputino, tá? ele vem assim, ó nessas cápsulaszinhas, né? que coloca lá na máquina e já sai pronto como eu não tenho a máquina e também eu ganhei, né? essas cápsulaszinhas do meu primo ele disse que não gostou muito aí eu trouxe pra mim estar provando aqui junto com vocês tá? Mostrando pra vocês, tá? eu vou mostrar pra vocês como que eu vou preparar como eu falei vou estar usando o leite ó, já tá aqui o leite vou pegar aqui a xícara e já já eu volto pra mostrar pra vocês eu vou virar aqui pra mim mostrar como que eu vou fazer o preparo eu vou colocar meia xícara de leite eu acho que é muito xícara é muito eu vou tirar um pouquinho um pouco menos é, meia xícara que deu bem aqui, ó menos da metade, um pouquinho aí eu vou colocar aqui no micro-ondas pra esquentar, tá? vou colocar aqui 3 minutos porque eu quero ele bem quente mesmo enquanto o leite tá lá no micro-ondas por 3 minutos como eu falei que era bem quente, né? eu vou pegar o pozinho, ó vou colocar aqui dentro ó, esse aqui é o pó todinho ele tem um cheiro bem forte, gente um cheiro forte de chá mesmo vamos ver aqui, né? vou deixar a água lá ferver e volto já já com você gente, esquentou aqui, ó fiquem de olho, tá? porque o meu derramou vou colocar aqui dentro aí eu vou mexer e vou colocar, gente no micro-ondas por mais um minutinho, tá? e vou ficar olhando pra não derramar como fez da primeira vez gente, ficou pronto aqui o café café com leite, né? nessa xícara ó tá bem quente e vou provar aqui pra falar pra vocês bom, gente, o cheiro não é agradável nem um pouco tem um cheiro muito forte que chega a me dar ânsia de vômito não sei porquê o cheiro é muito forte aí, gente, ó vou colocar um pouco nesse copo porque como eu preparei na caneca então o cheiro tá muito ali certo? vou colocar aqui e vou provar bom, o gosto não é ruim eu tô tomando sem açúcar, tá? sem adoçante, sem nada então o gosto não é ruim dá pra tomar mas não seria algo que eu compraria pra me tomar todos os dias na minha casa ou de tarde ou uma vez pela manhã não não seria algo que eu compraria até porque deve ser caro, né? essas cápsulas então apesar da marca ser muito famosa não seria algo que eu compraria pra estar tomando aqui dá pra tomar, como eu falei mas o cheiro é muito enjoativo e o gosto que prevalece é o da canela e o do cravo são os dois gostos que prevalecem e o cheiro deve ser desse cardamomo que eu não sei nem o que que é vou procurar aqui o significado vou deixar passando aqui na tela pra vocês, tá? então deve ser esse cheiro que prevalece porque não é o de gengibre o cheiro é muito forte mas o gosto até que é bom dá pra tomar e devido ao tempo que vai passando que vai esfriando vai ficando mais gostoso ainda essas impressões que eu tô sentindo agora mas o cheiro não me desce não gostei do cheiro, tá? e daí, gente é... eu indico vocês prepararem com leite, tá? talvez o meu primo não tenha gostado tanto também porque eu acho que ele preparou com água então o cheiro deve ficar ainda mais apurado com água e é isso e... é isso mas eu gostei do gosto como eu falei não é algo que eu compraria pra minha casa mas dá pra tomar de boa ó tomei até bastante ó ficou um pouco aqui vou dar pro meu marido provar e é isso, gente quis mostrar pra vocês aqui provando uma coisa diferente, né? foi essa cápsula assim que como vocês viram e... comentem aqui embaixo se vocês já provaram esse chai light chai leite light e quer dizer café com leite se quiser significa isso, tá? e foi esse aqui, ó e... aqui o sabor desse daqui, tá? não sei se de outros sabores é melhor comenta aqui embaixo se você já provou se você gosta comenta aqui o que que você achou se você já tiver provado tá bom? vou gostar muito de saber sua opinião então essa foi a minha opinião eu não gostei muito mas dá pra tomar porém não seria algo que eu compraria pra minha casa ok? ainda mais que eu acho que esse produto é bem caro então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixa like comenta aqui embaixo se inscreve e compartilha o vídeo tá? e deixa aqui nos comentários gente ideias de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal referente a prova de comidas deixem aqui embaixo qual a comida que vocês querem que eu prove enfim foi isso o vídeo um beijo pra todos vocês tchau, tchau e até o próximo vídeo tchau